A cada bimestre, a diretora de uma escola compra uma quantidade de folhas de papel ofício que é proporcional ao número de alunos matriculados. Galera, essa primeira frase aqui desse enunciado é a frase mais importante de todo o enunciado. Aqui que está a base da resolução, o cerne da questão. Ele está nos dando uma proporcionalidade entre duas grandezas. Olha só, a primeira grandeza é a quantidade de folhas de papel ofício. Então, vou escrever assim, papel. Isso aqui representa a quantidade de folhas de papel ofício. Essa grandeza, porque isso aqui é uma grandeza, lembrando, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir. Então, eu consigo medir a quantidade de papel? Consigo. Então, é uma grandeza. E essa grandeza é proporcional. Olha só, nós temos o símbolo de proporcionalidade aqui, que pode também ser escrito aqui, com o tio. Então, eu estou dizendo que essa grandeza é proporcional a uma outra, que é o quê? Número de alunos matriculados. Vou escrever desse jeito aqui, alunos. Então, vejam que aqui eu escrevi matematicamente essa proporcionalidade. E isso aqui me abre várias formas de resolução para essa questão. Para uma proporcionalidade entre duas questões, nós temos algumas ferramentas que nós podemos utilizar. Ou seja, eu posso resolver de várias formas diferentes a partir de agora, sabendo que há uma proporcionalidade. E a ferramenta mais simples, mais comum de nós utilizarmos quando nós temos a proporcionalidade entre duas grandezas, é a regra de três. Nós só podemos utilizar regra de três quando há uma proporcionalidade entre as duas grandezas. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai usar a regra de três entre essas duas grandezas aqui. Então, vamos continuar lendo. No bimestre passado, a diretora comprou seis mil folhas de papel ofício para serem utilizadas pelos mil e duzentos alunos matriculados. Então, vou escrever aqui assim, bimestre passado. E agora ele vai dizer o seguinte, ó, nesse bimestre, e vai nos dar informações de novo. Então, por isso que eu estou montando essa tabelinha aqui, ó. Alguns alunos cancelaram as suas matrículas e a escola tem agora mil cento e cinquenta alunos. Então, botei aqui, ah não, botei no gado de folhas, tá errado, ó, é alunos. É mil cento e cinquenta. E a diretora só poderá gastar duzentos e vinte reais nessa compra. Para aí, ó. Então, vejam que nesse bimestre não foi dito quantas folhas nós iremos comprar. Mas ele nos deu, o enunciado, né, nos deu o orçamento que nós podemos gastar nesse bimestre. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, orçamento é duzentos e vinte reais. O orçamento representa quanto que nós podemos gastar. E a diretora sabe que o fornecedor da escola vende as folhas de papel ofício em embalagens de cem unidades a quatro reais cada embalagem. Então, vejam, nós não podemos comprar uma quantidade de folhas qualquer. Nós só podemos comprar múltiplos de cem, porque nós só compramos em embalagens e cada embalagem tem cem unidades. Então, vou botar essa informação aqui do lado também. Ó, cada embalagem tem cem folhas e custa quatro reais. Assim, será preciso convencer o fornecedor a dar um desconto à escola, de modo que seja possível comprar a quantidade total de papel de ofício necessária para o bimestre. Galera, a quantidade de folhas aqui, ó, a gente não sabe nesse bimestre. A gente sabe a quantidade de alunos, mas não sabe a quantidade de folhas ainda. Aí que nós vamos utilizar a proporcionalidade que foi nos dada com uma regra de três. Então, para aqui, ó, e já vamos ler o restante depois. Vamos fazer, então, a regra de três. Eu vou dizer, ó, aqui no bimestre passado, eu tenho todas as informações das duas grandezas para montar a minha linha de referência da regra de três. Então, eu sei, ó, que para mil e duzentos alunos, eu tenho que comprar seis mil folhas. Como essas duas grandezas são proporcionais, eu posso utilizar a regra de três simples e direta, né? Simples porque são duas grandezas e direta porque houve uma proporcionalidade direta. Se a questão falasse que era inversamente proporcional, daí seria uma regra de três inversa. Mas é uma regra de três direta. Então, essa aqui é a primeira linha da regra de três. Agora aqui, eu obtenho a segunda linha. Eu quero saber, ó, para mil e cento e cinquenta alunos, quantas folhas eu tenho que comprar? Então, agora sim, né, eu faço a regra de três, multiplicação cruzada e descubro o valor de x. Só que antes de efetuar a multiplicação cruzada, eu posso simplificar um monte de coisa aqui, galera. Olha só, eu posso simplificar na coluna e posso simplificar na linha também. Olha só, aqui eu vou simplificar o quê? Não, eu vou simplificar primeiro aqui, ó, na linha. Eu vou cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero aqui. Eu poderia cortar um zero com esse aqui também, poderia. Mas eu preferi com esse porque, olha só, o doze e o sessenta dá para simplificar por seis ainda. Então, ó, simplificando por seis, sobra dois aqui. Simplificando por seis, sobra dez. Ah, dá para simplificar por dois também. Sim, dá para simplificar por dois, mas eu não vou. Sabe por quê? Porque aqui, ó, esse cara vezes dez aqui é fácil de se fazer. Então, eu vou parar a simplificação agora e vou efetuar a multiplicação cruzada. Vai ficar dois vezes x, é dois x, é igual a mil cento e cinquenta vezes dez. É só botar o zero no final, dá onze mil e quinhentos. Então, o x pega o dois que está multiplicando e joga para o outro lado dividindo. Vai dar metade de onze mil e quinhentos. Né, onze mil e quinhentos dividido por dois, que dá para fazer de cabeça. Olha aqui, ó, eu faço metade de onze mil, que é cinco mil e quinhentos. E metade de quinhentos, que é duzentos e cinquenta. Então, cinco mil e quinhentos mais duzentos e cinquenta dá cinco mil setecentos e cinquenta. Isso aqui é a quantidade de folhas que nós devemos comprar nesse bimestre. Então, como as folhas só são vendidas em embalagem de cem folhas, Então, fica claro que eu tenho que comprar cinquenta e oito embalagens. Ah, professor, como é que o senhor fez esse cálculo? Olha aqui, galera. Basta eu pegar a quantidade de folhas, que é cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta, e dividir por cem. Essa divisão vai me dizer quantas embalagens eu tenho. Corta zero com zero, se quinhentos e setenta e cinco por dez, vai dar cinquenta e sete vírgula cinco embalagens. Ah, professor, eu ainda não consegui ver essa divisão. Então, faz uma regra de três. Olha aqui, ó. Uma embalagem me dá cem folhas, e eu quero saber quantas embalagens eu tenho cinco mil setecentos e cinquenta folhas. Faz essa regra de três, que tu vai encontrar cinquenta e sete vírgula cinco embalagens. Só que não tem como comprar vírgula cinco embalagens. Não vende, só vende embalagens inteiras. Então, se eu comprar cinquenta e sete embalagens, vai faltar folha ainda, né? Então, não posso arredondar para baixo. Eu tenho que arredondar para cima, cinquenta e oito embalagens. Galera, essa questão do arredondamento aqui, não é porque está mais perto de cinquenta e oito, até porque está no meio, né? Está exatamente no meio aqui, assim. Então, não é uma regra que nós devemos seguir de arredondamento. Ah, quando está acima de vírgula cinco, vai para cinquenta e oito. Quando está baixo, vai para cinquenta e sete. Não, aqui qualquer valor que desse aqui, cinquenta e sete vírgula qualquer coisa, podia ser vírgula um, vírgula dois, teria que arredondar para cinquenta e oito. Porque seria cinquenta e sete embalagens inteiras e mais um pouquinho. E como não vende um pouquinho de embalagem, só vende embalagem inteira, eu arredondo para cima. Beleza, cinquenta e oito embalagens. Galera, se eu vou comprar cinquenta e oito embalagens e cada embalagem custa quatro reais, eu vou gastar, então, vou ter que comprar cinquenta e oito vezes quatro. Esse é meu gasto com as embalagens. Fazendo essa multiplicação, vamos lá, quatro vezes oito vai dar trinta e dois, sobe três. Quatro vezes cinco dá vinte, mais três dá vinte e três. Então, custa duzentos e trinta e dois reais. Só que nós não temos esse dinheiro, nós temos só duzentos e vinte reais. Foi dito que deverá ser convencido o fornecedor a dar um desconto para conseguir gastar só o orçamento, mesmo sendo mais caro. E a questão pergunta, o desconto necessário no preço final da compra em porcentagem pertence a qual intervalo? Então, vamos lá, se eu só tenho duzentos e vinte reais, o meu desconto é doze reais, não é? Ó, duzentos e trinta e dois menos duzentos e vinte. Vai dar doze reais. Então, eu tenho que ver, poxa, esse doze reais aqui representa quantos porcento de desconto? Então, vamos lá, a gente faz regra de três de novo. Vejam só a questãozinha cheia de regra de três para lá e para cá. Eu vou botar aqui assim, ó. Como é que a gente faz uma regra de três para calcular o desconto? Eu faço o seguinte, ó. Eu sei que o preço total do negócio que eu vou pagar, que é duzentos e trinta e dois reais, equivale ao total que é cem por cento. Então, eu faço uma regra de três, ó. De reais com porcentagem. Eu sei que duzentos e trinta e dois reais, que é o preço total, é o preço total que é cem por cento. E eu quero saber, tá? Mas e doze reais representam quantos por cento? E pronto, aqui, ó. A regra de três, simples e direta, efetua a multiplicação cruzada. Antes de efetuar a multiplicação cruzada, dá para simplificar. Eu vou simplificar aqui, ó. Esse com esse dá para simplificar por dois. Então, vamos lá. Esse cara vai dar metade de duzentos, que é cem, e metade de trinta e dois, que é dezesseis. Então, vai dar cento e dezesseis. E aqui vai dar seis. Pô, dá para simplificar por dois ainda, né? Simplificando por dois, vai dar metade de cem, que é cinquenta, e metade de dezesseis, que é oito. Então, vai dar cinquenta e oito, e aqui vai dar três. Pô, dá para simplificar por três ainda. Vamos fazer? Não, já está ficando muito despoluído, né? Vamos deixar para o próximo passo, então. Vai ficar, ó, cinquenta e oito que sobrou aqui, vezes interrogação. Um é igual a três vezes cem, que é trezentos. Então, a interrogação é trezentos dividido por cinquenta e oito. Já vou fazer aqui assim, ó. Trezentos dividido por cinquenta e oito. Vamos lá, ó. Não dá para pegar o trinta, vou pegar o trezentos. Quantas vezes o cinquenta e oito cabe dentro do trezentos? Galera, se fosse sessenta aqui, sessenta vezes cinco dá trezentos, né? Então, eu vou direto aqui, ó. Vou para o cinco, vamos ver, ó. Cinco vezes cinquenta. Vou pegar esse aqui, ó. Cinco vezes cinquenta vai dar duzentos e cinquenta. E cinco vezes oito dá quarenta. Duzentos e cinquenta mais quarenta dá duzentos e noventa. É interessante a gente fazer isso aqui de cabeça, né? Vamos lá. Trezentos menos duzentos e noventa dá dez. Daí eu vou lá, agora não tem mais ninguém para baixar. Acrescento a vírgula e boto um zero aqui assim. Quantas vezes o cinquenta e oito cabe dentro do cem? Cabe uma vez. Uma vez cinquenta e oito vai dar cinquenta e oito e sobra quarenta e dois. Já dá para parar aqui, ó. Esse cinco vírgula um que é o resultado dessa coluna representa exatamente a porcentagem de desconto que eu devo pedir para o fornecedor. Então, vamos lá. Cinco vírgula um está entre três vírgula cinco e quatro, né? Isso aqui é um intervalo, ó. Um intervalo aberto de três vírgula cinco até quatro. Não está nesse intervalo, está nesse aqui, ó. Gabarito letra alfa.